Vou te buscar e você não quer dar a cara Vai lá, nossa senhora, encaixou três capas na cabeça dele que ele perdeu com os miolos E aí galera, só de boa, estou aqui com o Moto G7 Power Como todos sabem, ele foi atualizado para o Android 10, pessoal Recentemente, o último teste que eu gravei nele foi Ultra, só Ultra, pessoal Desta vez eu vou estar jogando Ultra FPS Auto, beleza? Bora lá então E é isso aí pessoal, vou estar jogando uma ranqueada solo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o likezão no vídeo aí pessoal Se você que é novo, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo Lembrando que vai estar minha cal ao vivo galera, não vai ser gravado por cima Por isso já estou gravando antecipado aqui, beleza? Espero que gostem do vídeo, fui, bom vídeo para vocês Ah, e mais um aviso Comprei o LG K40S, hein? Está chegando, semana que vem a máquina está aí, beleza? Bora lá, fui, falou Bora que bora Tem um cara lá na frente Fiquei nessa espadula aqui Parece que tem caindo um aqui comigo Fiquei nessa espadula aqui 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 Ué, coitadinho, tava luteando aí seu amigo que você matou, você vende aí, calma O pingo tá bem em cima, é onde fica os caras vivos, assim fica melhor, tá bom Vou lá pegar um drop, o carro parece que eu não aguento nem subir aí Agora eu vou lá o pau colete e partir pra treta Pronto, tô preparado, até passar aqui em Bimazaki Olha lá o cara lá no meio da rua Cadê o outro? Meu filho, eu te vi aí Não sei se eu pego essa 12, mano Não Onde que eu deixei meu carro lá? Tá Tá Onde que eu deixei meu carro lá? Tá Caramba Já erra em mim, pessoal Vê se pode acontecer Esse é o pro play desconhecido Quero drop não, galera Se vocês quiserem, pode pegar aí Eu errei o gelo, pessoal Tem que... Se eu errar o hood na frente de um cara bom, tô lafcado Cara lá em cima, ó Deixar ele doido, vai matar ele daqui Vai lá, ó Nossa senhora Encaixou três capas na cabeça dele Que ele perdeu foi os miolos Velho, eu vou lá lutear ele Depois eu... Eu vou atrás dos outros Tinha escutado o tiro aqui pra baixo Tinha escutado o tiro aqui pra baixo Lá, achei lá em cima Tinha escutado o tiro aqui Tinha escutado até intéressant Tem que deixar escutado lá para fora Quero… Mefora 9 e 9 a internet. Voltou, galera. Esses caras estão tudo de 12, mano. Cadê o cara que me atirou de lá? Vai atrás da caixa lá, ó. Vou te buscar e você não quer dar cara. Você não quer dar cara? Vou buscar, eu busco. Todo mundo de 12, velho. Vocês, hein? Isso é uma grossa, hein? É nada. Já tem gente me marcando ali, velho. Quer ver outra matriz capa aqui? Droga, não tem ninguém. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então você matou, foi? Não, 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 não. E aí, galera. Fila gachando. Fila gachando é cor de gente doida, galera. Moto G7 Power, galera. Android 10 rodando liso. É, galera. Não, o desempenho não tá liso, não, pessoal. Não vou mentir pra vocês. Desempenho do Android 9 tava muito melhor, galera. 10 vezes melhor. Tá feio. Cadê? 8 quilosinha na ranqueada insana. Platina e tamo junto é nóis. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like no vídeo. Não sei se não, não vou ser bem-vindo. Fui, falou. Até o próximo vídeo.